E aí pessoal, sejam bem-vindos. Pra quem não me conhece, eu sou o Breno, responsável pelo guia de delivery. E hoje, uma pizza que eu já tinha comido há muito tempo atrás. Que eu tinha uma memória boa dela, tinha uma lembrança legal dela. E eu tava ali zapiando, tava afim de comer uma pizza, não queria pedir uma pizza muito grande, mas também não queria pedir uma pizzinha pequena dessas napolitanas. E daí eu me dei cair de frente com o da Moca Pizza Shop. Da Moca Pizza Shop, se eu não me engano, fica ali na Vila Magdalena. É uma pizzaria que tem uma... como é que se diz? Tem uma unidade lá na Moca e eles vieram pra Vila Magdalena, Pinheiros, obviamente, borborinho aqui, gente procurando pizza, enfim, é bom público mesmo. E eu pedi. Chegou razoavelmente rápido, a pizza chegou quentinha. Então não é dessas. Vocês sempre me veem aqui esquentando na panela, esquentando no forno. Não seria necessário. Ela chegou quentinha. E a pizza que eu pedi não é redonda. Ela chama pizza Lataglia. Pra quem já foi pra Itália, eu fui pra Roma uma vez. E lá é muito comum os pizza shops, ou então, como se fosse até restaurantes mais abertos, como se fossem bares, botecas, eles terem pizza Lataglia. Que nada mais é do que uma pizza grandona, quadrada, que eles cortam assim, em quadrados, te dão num guardanapo e você vai comendo. E é uma delícia. Óbvio, pizza na Itália é uma delícia. E essa da Moca Pizza Shop faz a mesma coisa. Eu pedi uma pizza meia marguerita, meia peperoni. Vamos ver como é que veio. Vamos dar uma olhada. A minha lembrança dela é uma pizza muito boa. Não saiu caro. Saiu cinquenta e poucos reais. É uma pizza que ela não é fininha. Ela é um pouco mais grossa pelo que eu me lembro. Mas vamos parar de falar? Vamos dar uma olhada. Ela lembra muito a pizza italiana. Vamos lá, vou abrir perto de vocês. A pizza de Roma. Olha só essa pizza. Que bonita. Ela veio um pouco... Como é que é o nome? Veio aqui, né? Um pouco... Estou devagar hoje, pessoal. Estou devagar. O molho de tomate aqui está um pouco... Mas é uma marguerita normal, peperoni grande. Vamos dar uma olhada. Olha. Alto. Mas não muito alto. Eu vou chegar com a câmera mais perto para vocês. A massa. Eu gosto. Um pouco mais escurinha. Mas está no limite. Não é uma massa crua. Mas está no limite. Aqui do outro lado. Mais crocantezinha, né? O que deu nota que ela realmente foi feita no forno a lenha. Agora, vamos experimentar? Vamos lá. Está na hora de experimentar. Vou pegar um pedaço com peperoni. Um pouco mais escurinha. 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 Pessoal, eu tive que editar até um pouco, porque numa parte que o queijo, devido ao motoboy, não tem como, né? O queijo deu uma derrapada, a caixa ficou um pouco mais molhada e ficou um pouco difícil de cortar. Então, eu dei uma sofrida ali pra cortar, mas peguei, ó, pedaço de peperoni. A pizza aqui, ó, vocês estão vendo a massa, tá bem cortadinha, tá bem assadinha, peperoni. Vamos experimentar? Da Mocha Pizza Shop. Hum! Hum! Pessoal, uma das pizzas, uma das pizzarias que faz o melhor conjunto, o que que eu tô querendo dizer? Uma das melhores pizzas que eu comi nos últimos tempos, onde a massa, o molho, o queijo e algum ingrediente a mais, por exemplo, o peperoni, tudo conversa junto, tudo se conecta, harmônico, faz sentido. Não é aquele negócio que você consegue sentir que um é melhor que o outro e o outro é mais ou menos pior. Não, tudo do mesmo nível, gostoso, bem feito, uma delícia. A massa, nada se destaca e nada fica pra baixo. Quando eu falo que não destaca, não quer dizer uma coisa ruim, é uma coisa boa. Quer dizer que você tá comendo uma pizza e não você fala assim, nossa, vamos comer aquela pizza que a massa é boa, o queijo é bom, o peperoni é bom. Não, tudo é gostoso. Molho de tomate super bem temperado, grosso molho de tomate, dá pra você sentir. Sabe quando você tá comendo, sei lá, uma lasanha, um macarrão, um parmegiana, tem bastante molho de tomate? Essa é a sensação, molho de tomate gostoso, bem temperado, queijo bom. O peperoni eu gosto um pouco mais tostado e a pizza embaixo eu gosto um pouquinho mais tostada, mas isso também pode ser questão do dia. Gostei muito de pedir pizza. Quer saber? Vamos comer o outro lado também? Eu comi o lado do peperoni. Vamos pegar agora o lado da marguerita. Se vocês forem pra Roma, se vocês forem pra Roma, é assim que vocês vão comer lá. Eles vão dar um guardanapo, assim, na pizza, ou um papelzinho, como se fosse num pastel. Lógico, é muito maior do que esse, seria o dobro desse daqui, a sua pizza tá agria lá. Mas é assim que vocês forem comer, então vamos comer uma marguerita. Posso corrigir uma coisa do que eu falei? O molho de tomate tá acima de tudo. O molho de tomate é um soco na cara de tão gostoso. Uma delícia o molho de tomate. A massa podia estar um pouquinho mais tostadinha. O queijo é bom, né? A gente sabe, já pedi aqui pizza com queijo ruim, vocês já viram. Mas a massa é boa, fermentação natural, o molho é muito bom. O queijo faz o seu papel, não deixa nada pra trás. E agora, pessoal, eu vou comer aqui minha pizzinha em paz, domingo à noite. Espero que vocês estejam aí também comendo uma pizza. Tudo de bom, um abraço. Se você gostou, vejam só isso. Eu vou começar a falar isso, não fiquem bravos comigo. Custou uns 65 reais. Eu vou consumir? Vou. Mas quanto custa pra você dar um like? Não custa nada, e vai me ajudar muito. Vamos chegar nos mil inscritos, que eu tô com planos novos aí pro dia de delivery. E em breve, quando chegar nos mil inscritos, eu vou contar. Tá bom? Um abraço, dá like, compartilha, comenta, se inscreve, aperta o sininho. Tchau, tchau.